mais um vídeo aqui falando sobre a interação alto-falante amplificador em algum vídeo anterior eu mencionei sobre os componentes reativos como a bobina ou capacitor onde eles são componentes que se carregam e se descarregam então naquele mesmo vídeo comentei que o alto-falante ele é como se fosse um uma carga que se comporta como reativa no sentido de indutiva capacitiva e resistiva e além de tudo ele é um girador de energia alto-falante quando a gente balança o cone dele ele gera energia aqui nos terminais então ele é um dispositivo digamos que reversível se a gente coloca energia nele ele vibra tá e se a gente vibra ele ele gera energia aqui nos terminais então no funcionamento da música o alto-falante muitas vezes ele tem que ser freado no meio do caminho ele estava ele foi jogado pra frente ele tem que ser freado no meio caminho ele tem que voltar então nessa inércia mecânica do cone dele vira um cilindro pra frente ela acaba gerando energia e ele devolve para o amplificador então isso eu comentei nos outros no outro vídeo e agora eu quero mostrar aqui de maneira prática esse fenômeno tá então o que eu tenho aqui um alto-falante ligado diretamente no amplificador e eu tenho ali as ponteiras no mais e menos b do amplificador ponteira amarela e ponteira preta quer dizer ponteira azul então amarelo e azul e tem mais uma ponteira lilás aqui ligado na saída do amplificador então por exemplo se eu fizer esse movimento aqui ó eu tô monitorando aqui na saída ou seja o osciloscópio está diretamente em cima daqui do alto-falante então quando eu faço isso aqui ó tá vejam lá no osciloscópio vejam lá o movimento do da tensão sendo gerada vou mostrar aqui bem de perto nesse momento o amplificador está desligado tá não tá ligado eu tenho aqui o canal azul que tá ligado no menos b tá e o canal amarelo tá ligado no mais b porém o que que eu fiz eu removi a componente DC aqui do do sistema tá deixa eu ver aqui o canal 1 então vejo aqui eu deixei somente a componente AC e eu desloquei o traço para cima tá então veja isso aqui ó eu desloco o traço e coloca onde eu quero tá então tá sem a componente DC da fonte só tá a componente AC e eu desloquei o traço mesma coisa aqui para o canal azul então aqui ó eu desloquei o traço azul aqui do meio até esse ponto aqui então é assim que tá a configuração do osciloscópio então se eu vim aqui mexo no alto-falante tá eu tenho a onda que eu tô gerando aqui fazendo esse movimento com o alto-falante tá então quando eu ligo o amplificador eu vou ligar aqui tá o mais e menos b se estabelecem ali aqui lembrando que tá sem a componente DC nesse momento aqui eu tô monitorando as variações de tensão na fonte tá vejo aqui que às vezes dá umas variações isso é a rede elétrica do do lugar aqui variando tá com o amplificador ligado quando eu tento fazer assim ó eu vejo que tá muito mais duro para mim mexer aqui no cone do alto-falante porque o amplificador tá segurando isso ele tá se opondo as variações de tensão que eu tô gerando aqui no alto-falante então veja só eu tô mexendo no alto-falante e o que tá variando é a tensão da fonte ó parei tá vou voltar a mexer então vejam que eu consigo mexer na tensão da fonte a tensão da fonte aumenta e diminui então o que que tá acontecendo a corrente que tá sendo gerada aqui chega na saída e o circuito de negativo e feedback do amplificador se opõe a isso ele diz olha não pode variar a saída então se a saída não varia vejam que variou muito pouco a saída tá ó o que que tem que variar vejam que os transistores de saída eles estão escorado no mais e menos b da fonte e logo digamos assim quando eu põe uma corrente aqui essa corrente acaba sendo desviada para a fonte para o mais e menos b da fonte então hora um lado hora a fonte recebe um pouco mais de corrente para conseguir estabilizar aqui a tensão em zero na saída e hora a fonte recebe digamos um dreno tá e ela dá uma abalada tá então o circuito de negativo feedback sempre vai tentar manter o que tá entrando no amplificador na saída então como não tá entrando nada o aqui tá por exemplo se eu desligar aqui ó não tá entrando nada no amplificador zero volts então a saída do amplificador tem que tá em zero volts e para que isso aconteça a corrente a corrente que está entrando aqui vinda de um componente reativo como alto-falante ela tem que ser desviada para a fonte ó então eu desvio a corrente que tá chegando na saída para a fonte tá veja que eu tô com todos os canais na proporção de um volt todos eles estão na mesma escala então vejam que os abalos que eu causo conseguem aumentar a tensão da fonte e diminuir a tensão da fonte esses abalos que passa de vez em quando são a tensão da rede variando tá vejo aqui como eu comentei no outro vídeo componentes reativos como alto-falante conseguem drenar a mais da fonte e devolver isso de volta para o amplificador e isso retorna para a fonte então a fonte acaba usando a média disso então não faz diferença então isso aqui é mais um vídeo que mostra como é essa dinâmica complexa entre um gerador eletromotriz e o sistema de amplificação dos amplificadores graças ao negativo feedback que é um circuito que vai ligado no par diferencial que digamos impede que a saída seja diferente da entrada então se alguma coisa for acontecer na saída que não tava presente na entrada o circuito manda o circuito digamos desequilibra e manda fazer alguma coisa então os transistores hora de um lado passa por eles a corrente e essa corrente vai para a fonte e hora eles pegam a corrente da fonte e colocam na saída para que a tensão da saída não muda então vejo aqui praticamente a saída realmente não muda mas a fonte muda a fonte tá absorvendo e entregando essa energia que eu tô gerando fazendo isso aqui ó agora se eu desligar o amplificador aqui ó desliguei vejo a tensão ali que ela vai se estabelecer então os capacidades estão descarregando agora por exemplo aqui eu consigo mexer o alto-falante com muito mais facilidade o alto-falante agora afrouxou porque o amplificador não tá mais se opondo à geração de energia que ele tá colocando ali tá os transistores de saída não estão mais polarizados então não tem mais e menos B no amplificador e eu consigo fazer isso aqui ó então se eu puxar mais forte que agora dá tá eu gero mais energia e o amplificador não se opõe a isso tá vou ligar novamente aqui ó liguei agora ficou duro o cone do alto-falante porque os transistores de saída estão polarizados e estão conduzindo essa variação aqui para a fonte agora a tensão da fonte baixa hora aumenta conforme eu mexo aqui no cone do alto-falante provando então que componentes reativos conseguem devolver a corrente para a fonte apesar daqui da tensão aqui na saída não mudar a tensão fica a zero mas entrou corrente aqui para dentro do amplificador e essa corrente foi transferida através dos coletores dos emissores dos transistores de saída até a fonte tá então a fonte lá o mais B e o menos B recebem esse abalo e a fonte tenta segurar isso então é assim que funciona essa interação complexa aí uma coisa bem interessante que muito pouca gente acaba considerando isso nos seus conceitos de áudio nos seus conceitos de eletromecânica digamos assim porque o alto-falante é um dispositivo eletromecânico que faz essa interação aí então é isso aí um abraço e aí e aí